E ae, DJVG, cê é louco pra chuveira Ela que é pu-putaria Aqui no baile de fazer, aqui no baile de fazer Ela vai tomar peru, ela vai pra frente, ela toma na chota Ela vai pra trás, ela toma no cu Son no cu Só no cu Ela quer por putaria Putaria, 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 putaria Aqui no baile de fazer, aqui no baile de fazer Ela vai tomar peru, ela vai pra frente, ela toma na chota, ela vai pra trás, ela toma no cu Ela vai pra frente, ela toma na chota, ela vai pra trás, ela toma no cu Só no cu Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado